Eu tô aqui com os meus dois planners. O planner 2021, que é desse ano, que eu tô tirando as coisas importantes, que tem que sair daqui e vir pro novo, que esse é o meu novo planner 2022, que eu já tô começando a organizar. Ainda não passei nada pra cá, porque primeiro eu quero fazer uma seleção do que realmente tem que passar, né? Então eu tô colocando uns post-itzinhos assim em todo ele, pra mim saber exatamente quais os dados, as informações que vão desse planner pra esse. Esse aqui eu comprei esse ano, bem no início do ano, eu acho que foi no final de 2020, na verdade, em dezembro também, e eu comprei pra me usar no ano de 2021 e sou muito grata, foi muito útil, me ajudou muito na minha rotina, a maioria das coisas que eu planejei aqui eu consegui realizar, graças a Deus, e sou muito grata, muito feliz. Esse é o planner, ele vai ficar guardadinho pra recordação, e esse aqui eu ganhei agora em dezembro de Amigo Secreto, e ele é lindo também, é da marca Tilibra, olha só. E a capa dele é muito bonita, ele é um pouco maior, na verdade, é, ele é bem maior que o antigo, né? Mas eu amei, achei lindo, e ele tem umas novas funções, que esse aqui não tinha, esse aqui tem, e eu achei muito legal, depois eu vou mostrar pra vocês direitinho como ele é, e tô muito empolgada, muito ansiosa, e esperançosa que todas as coisas que eu venha a escrever aqui, a planejar aqui, eu consiga realizar nesse ano de 2022, como eu consegui em 2021. E o que eu não consegui é porque não era o momento ainda, e quem sabe agora seja o momento do 2022, né? Eu tenho alguns itens de papelarias novos que eu separei, mas eu pretendo comprar mais, quando eu for comprar eu vou gravar pra vocês, tá bom? Pra eu colocar junto aqui desse vídeo. Aqui eu tenho post-its, nesse formatinho de caderninho que eu ganhei, aqui tem de outras cores, uns restinhos que sobraram, que ainda dá pra utilizar, uma borracha, esse marcadorzinho de texto, olha que coisa fofa, bem pequenininho que eu ganhei de dia dos professores, sou professora. Esse aqui eu ganhei de uma aluna, olha que coisa linda, eu ganhei agora, no final do ano, dá um dózinho de usar, né? Mas eu vou usar no que vem no meu play, né? Aqui dois lapisinhos que eu já tinha, esse marcador também que eu ganhei, algumas coisinhas de clips e pra marcar a página, né? E aí eu fiz uma lista de coisas que eu pretendo ainda comprar pra utilizar aqui, eu quero comprar aquelas canetas, são tipo canetas pincéis, canetas tinteiro, não sei direito o nome, pra me escrever nele, né? Quero comprar preta e tom de areia, um tom de areia que chamam, e marcador de outra cor. Tem esse aqui, eu queria comprar um marcador que fosse assim mais neutro, marcador também tom de areia, ou dourado, não tão rosa, sabe? E quero comprar também um bloco de notas que é pra mim fazer listas, porque aqui é um pouco mais fechado, não me possibilita fazer listas, e eu amo fazer listas, pra mim é muito importante fazer lista, eu faço lista de tudo, tudo que eu preciso, se eu preciso comprar, se eu tenho que ir lá embaixo na casa da minha mãe pegar, eu faço uma lista de tudo que eu tenho que ir lá, pra mim não ir várias vezes, entendeu? Pra mim ir só uma vez e fazer a lista, se eu tenho que organizar alguma coisa pra fazer uma comida, eu faço uma lista dos ingredientes que eu vou precisar, então um bloco de notas pra mim é essencial, vou comprar também, vou gravar quando eu for na papelaria comprar essas coisas, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como era o meu planner do ano passado, e como é esse planner agora desse ano. No planner desse ano, tem esse apoiozinho pra colocar coisas, tinha os adesivos, que eu usei a maioria, aqui o calendário, essa parte de rotina, que como vocês podem ver, eu falei terrivelmente, mas esse ano as coisas vão mudar. Aqui umas partes de listas de coisas importantes, tá vendo onde tem postiste assim, e escrito de vermelho, é que eu preciso passar pra cá, que essas coisas são importantes, tem que vir pra cá, ou pra uma lista no bloco de notas, né? Aí aqui a gente tem o mês, a visão geral do mês, olha só, e cada diazinho. Esse aqui ele tem basicamente a mesma proposta, só que mudaram algumas coisas, e eu já achei bem legal, vamos ver. Nesse aqui também, como no outro, tem a partezinha de encaixar, já coloquei até minhas fotinhas, que estavam nesse, já passei pra cá. Tem os adesivos, provavelmente vou usar bastante, aquela parte do calendário, datas comemorativas, aí nós temos também aqui, da rotina, dos hábitos que esse ano eu pretendo fazer. Aqui, olha só, é tipo uma roda da vida, em que momento você tá, das suas atividades físicas, bem-estar, esse aqui também eu pretendo usar. Aqui tem algumas listas, mas eu vou colocar só coisas primordiais e importantes, né? Aqui o resto das listas vão ficar no bloco de notas, que eu vou comprar um bem grossão. Aqui, ó, planejamento por cada mês, que é muito legal, não tinha lá no outro, nesse aqui tem. Já gostei. Aqui, visão geral, que eu amo, é muito importante isso aqui pra mim. E cada dia, né, como tem que ser, olha só, bem maior, bem mais espaço pra escrever. Se eu quiser até colocar uma listinha aqui, eu consigo, bem interessante. E aí ele fica entre o tom de verde e esse beijinho. E aqui no final tem uma parte que eu amei muito, olha só. Importante, ideias, né? Aqui te deixa mais livre. Eu tô pensando em fazer aqui o meu quadro de visualizações, com as minhas metas, meus sonhos pra 2022. Então, isso aqui vai ser perfeito, que eu vou poder fazer tudinho. E todo dia que eu olhar, eu abro aqui, agradeço, vejo o que eu ainda quero, visualizo. Se eu já tiver conquistado, eu vou lá e tiro. E vai ser muito legal, eu gostei muito dessas novas ferramentas que o Planner da Tilibra estão oferecendo esse ano. E tô apaixonada, né, pelo meu Planner, deu pra perceber. E não vejo a hora de ir na papelaria pra fazer as comprinhas, pra poder começar a usar ele. Gente, eu achei esse bloco de notas, olha que lindo. Deu todo coloridinho. E ele ainda tem, tipo, uma linhazinha pra destacar, eu acho que eu vou levar ele. Eu queria assim, mas eu não gostei de nenhum, assim, na vertical que tem aqui. Aqui tem uma variedade de canetas e eu tô atrás daquelas canetas que eu falei, que são, tipo, em gel, caneta-pincel. Tô procurando aqui pra ver qual que eu vou levar. Olha, gente, eu achei esse aqui. Gostei mais desse do que daquele coloridinho que eu mostrei. Ele é mais simples, mas é até melhor, porque eu vou pegar e vou jogar, né? É depois que eu fiz a lista, ó. Tem assim também. Eu acho que eu vou trocar, eu não vou pegar aquele não e vou trocar por esse aqui. Oi, gente, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, que eu disse que eu ia fazer pra poder utilizar o planner, né? Então, eu comprei essa caneta aqui pra testar. Ela é 0.7, mas a escrita é bem fininha e ela é bem pigmentada. Comprei essa aqui também nessa cor, que eu achei bem diferente, mais neutra, né? Um marronzinho. Essa aqui é da Triplus Fine Liner, que eu tinha visto em um vídeo. Ela é 0.5. Comprei um bastão de cola, um apontadorzinho da Fábio Castel nessa cor, bem bonita. E um marcador. Eu já tinha um marcador rosa, um amarelo. E aí eu comprei essa cor aqui, que é um verde água da Fábio Castel. E eu não ia comprar, eu não sou uma pessoa de comprar coisas que eu não tenho necessidade. Porém, quando eu vi, eu fiquei apaixonada e ela tá sendo muito útil. Eu já imaginaria que ela seria útil. Eu tô colocando o meu planner, a minha pochete e coisas, assim, importantes que eu quero deixar num local reservado dentro dela. Que é essa cestinha aqui, gente. Não tem essas cestinhas de supermercado? Pois é. Essa aqui, ela é em miniatura. Ela é pequenininha, assim. Olha, é um, um, menos de dois palmos. E ela é muito fofinha. Assim, no vídeo ela parece grande. Mas ela é muito pequenininha e fofinha. Eu me apaixonei. Tive que trazer. Lá tinha pra vender, assim, de várias cores. E aí eu trouxe a verde. E aí eu tô colocando todas essas coisinhas de papelaria dentro dela. Eu ponho em cima do meu guarda-roupa. E tá super funcionando como uma caixa organizadora aberta. E eu amei. E foram essas minhas comprinhas. Como eu falei também, eu comprei dois blocos de nota, tá? Eu comprei esse aqui da Happy. Ele é bem mais simples, ó. Aí dá pra destacar, né? Na verdade, ele é da Tilibra, o nome da linha que é Happy, né? E aqui vai ser pro meu dia-a-dia. E também comprei esse aqui. Só que ele é assim. Ele dá pra destacar e ele tem várias cores. Eu comprei ele mais pra tá utilizando pra fazer algum destaque no plainer. Então ele não vai ser, assim, muito usado. Só quando eu quiser fazer uma coisa mais coloridinha, usar uma folhinha diferenciada, eu venho aqui, pego e utilizo, entendeu? Mas assim, o que eu vou usar mesmo pra fazer as listas é esse aqui. Esse que vai cumprir a função das listas. E assim, o que eu vou usar mesmo? Amém. Amém.